Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar dando início ao presépio. Vamos estar iniciando com o corpinho, tá? Esse é um presépio de 11 peças, onde eu vou estar ensinando vocês a fazer cada uma delas. E agora, bora pro vídeo! Pessoal, então vamos começar a fazer o presépio. Ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. Aqui eu vou usar cola, agulha de tapeceiro, essa agulha aqui é a 2, eu gosto de usar a 2 pro ponto ficar mais apertadinho na tesoura. O enchimento, né? E as cores, pessoal, do presépio, assim, eu gosto muito de usar o porcelana, a roupinha ali, eles vão ser tudo no tom de marrom. Aí os enfeites ficam a critério de cada um, né? Então, os três reis magos, eles vão todos ter essas cores aqui, né? Vou mostrar pra vocês. Essa daqui é o amêndoa, aí tem castanha e o porcelana. Então, eu vou começar, eu vou começar pelo, por esse daqui, que é o amêndoa, tá? Mas fica a critério de cada um. Vamos, por exemplo, vocês querem fazer os rostinhos dessas cores e quer fazer o corpinho de outra cor. Não tem problema, tá? Então, aqui eu vou mostrar aqui uma opção. E daí a criatividade de vocês pode fazer o que vocês quiserem, daí a cor que vocês quiserem, tá bom? Só seguir o padrão da receita e a cor é a critério de cada um. Então, como vocês sabem, meu marcador é uma linha, né? Já expliquei pra vocês. Então, a gente vai começar a fazer... Ah, tem outra coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês. Aqui é o que a gente vai usar pra fazer o fundo aqui do corpinho do presépio pra ficar durinho embaixo, tá? Eu vou explicar pra vocês na hora de colocar. Então, agora a gente vai começar com o anel mágico, né? E com seis pontos, seis pontos baixos dentro do anel mágico. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, falta um. Seis, ok? Aí aqui a gente vai fechar o anel mágico. Bem fechadinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui a gente vai fazer, pessoal, um aumento em cada ponto baixo. Então, aqui a gente vai fazer dois pontos dentro de cada pontinho desse até dar doze pontos. Então, um, dois. Passa pro próximo. Um, dois, três, quatro. Passa pro próximo aqui. Cinco. Seis. Pessoal, até dar doze, tá? Eu vou fazer aqui e volto com vocês assim que eu terminar. Pessoal, aqui eu já terminei os doze pontos baixos, né? Aqui eu já vou colocar meu marcador pra ficar mais fácil agora. Coloco aqui certinho, né? E agora a gente vai começar a fazer os aumentos. Então, aqui a gente vai começar com um ponto baixo. E um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto. Aqui no segundo ponto de base. Então, é assim. Nesse próximo é um ponto baixo. No próximo é um aumento. Que são dois pontos baixos no mesmo ponto. E assim até chegar ao final. Um ponto baixo. E um aumento no próximo. Que são dois, né? Um ponto baixo. Um aumento no próximo. Aqui. Um ponto baixo. Um aumento no próximo. Um ponto baixo. E a gente vai terminar com um aumento no próximo ponto. Beleza? Aqui a gente muda o nosso marcador pra cá. E na próxima carreira a gente vai fazer dois pontos baixos. E um aumento. E um aumento. Que é um, dois. E um aumento. Por toda a volta. Um. Dois pontos baixos, né? Um. Dois. No próximo, um aumento. A gente vai fazer isso até chegar no final. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei aqui, pessoal. Já mudei meu marcador. Aqui, na próxima carreira, eu vou fazer três pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto de base. E um aumento. Três pontos baixos novamente. Um. Dois. Três. Um aumento. Vou fazer até o final novamente. E volto com vocês pra gente passar pra próxima carreira. Pessoal, eu já terminei aqui. Agora, a gente vai pra próxima carreira. Que a gente vai fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. A gente vai fazer até o final dessa carreira. Eu vou fazer aqui e depois eu volto com vocês pro vídeo não ficar muito longo. Terminei aqui, pessoal, a minha carreira. Agora, eu vou pra próxima carreira de número oito. E a gente vai fazer cinco pontos baixos. Cinco. E um aumento por toda a volta, tá? Até chegar no final da carreira. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Pessoal, eu já terminei aqui a minha base, tá? Agora, a gente vai tá fazendo 42 carreiras de ponto baixo. Pegando somente a alcinha de dentro. Porque a gente vai subir agora, né? Isso aqui é a base que vai ficar embaixo. Então, a gente vai subir. Pegando só a alcinha de dentro. Fazendo 41 pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Até o final aqui, vai dar 42 pontos baixos, tá, pessoal? Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Aqui, olha só, eu terminei, né? Pra gente poder subir. Agora, pessoal, vocês já podem usar, se vocês quiserem, a base. Então, eu vou explicar pra vocês o seguinte. Como eu faço a base? Eu pego aqui, né? Sei mais ou menos o quanto vai. Perdão, pessoal, não tava aparecendo no vídeo. Eu meço mais ou menos aqui, a circunferência. Né? Tudo meio no olho, né? Aí, você vai recortar o círculo. Nossa, ficou mal feito aqui, pessoal, mas dá certo. Você vai recortar. O que que eu faço? Hoje, eu não tenho a fita. Pra mostrar pra vocês. Mas, normalmente, eu recorto dois. Eu já coloco aqui do lado, né? E recorto dois círculos do mesmo tamanho. É assim que eu faço. Quem faz diferente, pode fazer do jeito que tá acostumado. Eu corto dois círculos, coloco um em cima do outro. Passo uma fita. Aí, eu coloco a cola e colo na base do trabalho. Como aqui eu tô sem a fita, eu vou fazer só pra mostrar pra vocês com esse aqui, tá? Então, eu vou recortar o círculo e já volto com vocês. Pessoal, aqui eu cortei dois pra mostrar pra vocês, tá? Eu faço assim, eu coloco dois. A não ser se o papelão for bem grosso, aí não precisa. Mas, nesse caso aqui, ele é fino, né? Então, eu coloco dois aqui. E passo, sabe? Aquela fita branca mesmo? Eu passo em volta, né? E coloco a cola aqui e colo aqui. Então, a nossa base aqui já tá pronta, tá? Agora, eu vou subir mais umas carreiras aqui. Pra não ficar muito ruim de trabalhar, né? Então, eu vou subir mais algumas, pra depois colar a base aqui. Mas, a nossa base já tá medida. Que é bom medir essa hora. E recortada, né? Aqui tem gente que coloca fundo de garra... Plástico da garrafa PET. Tem outras possibilidades. Eu gosto de usar esse aqui passado a fita. Só que agora, no momento que eu tô gravando o vídeo, eu não tenho a fita pra mostrar pra vocês. Então, eu vou gravar assim mesmo pra vocês acompanhar a receita, tá? Então, aqui agora, a gente já fez os aumentos, né? O... Perdão, a gente já subiu aqui pegando só na alça de dentro. Vai ficar a alcinha de fora aqui, né? Então, a gente vai colocar o marcador aqui pra cima. Agora, gente, a gente vai trabalhar sete... Pegando nas duas alcinhas, tá? A gente vai trabalhar sete carreiras de 42 pontos baixos. Então, essa aqui é a primeira. E depois dessa, eu vou fazer mais seis. Então, vão ser sete carreiras. Tá? Então, eu vou fazer aqui. E assim que eu terminar... Eu volto com vocês. Assim que eu terminar as sete carreiras, eu volto com vocês. Beleza? Pessoal, eu finalizei, tá? As sete carreiras. Agora, é hora de colocar a nossa base, tá? Vou cortar aqui o excesso. Vou tirar o marcador aqui. Aqui é só passar cola, colocar dentro. Nesse caso aqui, tá? Mas, eu aconselho vocês a fazer como eu disse aqui. Que é colocar uma base mais grossa ou as duas. Então, aqui a gente vai passar cola. Eu uso essa cola, tá? A gente vai passar... Pessoal, parece que o vídeo tá dando uma desfocada. Tá difícil aqui de sair. Saiu aqui, né, gente? E a gente vai... Passar a cola, né? Tá dando pra ver certinho. E aí, gente? Eu gosto sempre de envolver essa base com a fita ou algum plástico, alguma coisa assim, né? Mas, como agora eu resolvi gravar agora e não providenciei... Eu vou mostrar pra vocês assim mesmo. Mas, já tô avisando o jeito mais correto que eu faço. Aqui, né? Aí, a gente vai esperar secar um pouquinho pra gente continuar. Tem que ficar bem certinho aqui dentro. Dá até, pessoal, pra passar a cola aqui e colar aqui também, se quiser, pra ficar mais firme, né? Aqui, ó... Como eu tô fazendo mais pra demonstrar pra vocês... Vou fazer assim... Agora, é só esperar um pouquinho e já a gente continua a nossa receita. Pronto, pessoal. Aqui, já secou a nossa cola. E a gente vai continuar a nossa receita, tá? Aqui, eu já fiz as sete carreiras subindo, né? Agora, eu vou colocar o marcador aqui. Agora, a gente vai mudar um pouquinho, né? Então, aqui, eu vou fazer... Eu vou ter que fazer com vocês essa carreira inteira aqui, porque ela é mais diferente um pouco, né? Então, aqui, eu vou tá fazendo 11 pontos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze. Agora, eu vou tá fazendo uma diminuição. A minha diminuição eu pego nas duas alcinhas de fora e puxo, tá? Uma diminuição. Aqui, a gente vai tá fazendo dezesseis... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... E dezesseis... E dezesseis... Aí, a gente vai tá fazendo uma diminuição... E terminando com onze pontos baixos. Um... Dois... 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 Um... Dois... 11 pontos baixos. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai tá fazendo duas carreiras com 40 pontos baixos. Aqui a gente ficou com 40 pontos baixos e a gente vai subir mais duas carreiras de 40 pontos baixos. Ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Então, a gente vai fazer uma volta aqui e mais outra, duas voltas com 40 pontos baixos, beleza? Eu vou fazer as duas carreiras e eu já volto aqui com vocês pra gente subir mais uma carreira, beleza? Bom, pessoal, eu já terminei as duas carreiras de 40 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai pra próxima carreira, que é a carreira de número 19. E a gente vai começar ela com 10 pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Opa. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez pontos baixos. Uma. Diminuição. Aqui, a gente vai fazer 16 pontos baixos. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 Agora, a gente vai fazer mais uma diminuição aqui, tá? E agora, a gente vai fazer dez pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Oito. Nove. Dez. Pessoal, a medida, o tamanho que ele fica, eu vou deixar na descrição do vídeo. Porém, eu tô usando a agulha de número dois. Eu faço, eu trabalho com essa linha da amigurumi, com a agulha 1,75, com a agulha número dois, dois e meio até três. Dificilmente, eu trabalho com a agulha de número três, porque eu gosto do resultado dos pontos da agulha menor. Então, é por isso que eu trabalho com a agulha número dois. Pra mim, é a melhor agulha pro meus trabalhos, tá? Então, daí, no final do vídeo, na descrição, eu vou colocar certinho a altura que fica. Então, agora, a gente vai pra carreira de número vinte e vinte e um. Então, também, ponto sobre ponto por duas vezes. Aqui, a gente ficou com trinta e oito pontos, tá? Então, a gente vai tá fazendo mais duas voltas de trinta e oito pontos. Como eu já expliquei, ponto sobre ponto aqui, até chegar ao final aqui, mais uma vez, por duas vezes. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Pessoal, eu já terminei aqui. As duas carreiras de pontos contínuos, né? De trinta e oito, trinta e oito, perdão, trinta e oito pontos baixos. Agora, aqui, eu vou mudar o meu marcador, né? E vai ser mais uma carreira de diminuição essa daqui, tá? Então, aqui, eu vou fazer nove pontos baixos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aí, aqui, eu vou fazer uma diminuição. Dezesseis, novamente, pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Dezesseis. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Aqui, é outra diminuição, tá? Que eu tô fazendo. E vamos terminar com nove pontos baixos, tá? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. A gente terminou a carreira de número 22, tá? Então, aqui, a gente vai fazer a carreira de número 23 e de número 24. Novamente, ponto sobre ponto. A gente ficou com 36 pontos e a gente vai subir mais duas carreiras de 36 pontos sem aumento e nem diminuição, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas duas carreiras e já volto com vocês com as duas carreiras finalizadas pra gente poder ir pra próxima carreira. Pessoal, já finalizei aqui minhas duas carreiras. Pessoal, quando eu criei essa receita, eu criei exatamente esse resultado aqui, tá? Eu queria que não ficasse tão marcada as diminuições, igual costuma ficar nas receitas. Então, eu procurei fazer umas diminuições suave pra que ele fosse afunilando sem apresentar muita diminuição pra não ficar aparecendo. Então, foi por isso que ficou essas diminuições meia diferente do costume, né? Aqui vocês podem encher um pouquinho, tá? Não precisa ser muito não, senão vai atrapalhar vocês na hora de tá terminando o trabalho. Na verdade, quando você deixa pra encher a base aqui embaixo... Por último, é... Fica muito diferente, sabe? Do que quando você já vai colocando aqui na parte de baixo... E subindo o trabalho. Então, por isso eu gosto de colocar até... Agora eu tenho acesso aqui a essa parte. Quando fica muito comprido, você não consegue ter acesso direito a essa parte de baixo. Aí, costuma embolar o enchimento pra cá ou pra lá e não fica certinho. E o enchimento manda muito na finalização do trabalho, né? Então, a gente tem que tá enchendo bem... Bem igualzinho, né? Bem certinho, com paciência, porque senão não fica legal. Tá? Olha só. Agora a gente vai dar continuidade aqui. Tá? Então, a gente vai fazer quatro pontos e uma diminuição em toda a volta do trabalho... Ficando assim com 30 pontos. Então, a gente vai tá fazendo... Um... Dois... Três... Quatro... Uma... Diminuição... Um... Dois... Três... Quatro... Uma... Diminuição... Por toda a volta. Eu vou fazer aqui e volto com vocês assim que eu terminar. Pessoal, finalizei aqui, tá? Agora eu vou mudar meu marcador e vou fazer novamente mais duas carreiras sem aumento e nem diminuição... Um... De 30 pontos baixos, que é o que a gente ficou aqui. Então, a gente vai subir duas carreiras aqui... De 30 pontos baixos, eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês com as duas carreirinhas prontas pro vídeo não ficar tão longo, tá? Pessoal, aqui eu já finalizei as duas carreiras de 30 pontos, tá? Então, agora a gente vai passar o marcador aqui pra cima... E a gente vai tá fazendo três pontos baixos... Três pontos baixos... Três pontos baixos... E uma diminuição. Novamente, três pontos baixos... Um... Dois... Três... E uma diminuição. E a gente vai fazendo isso até chegar aqui novamente, tá? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês pra gente ir pra próxima carreira. Terminamos aqui, pessoal, e a gente ficou com 24 pontos baixos aqui. Na próxima carreira, a gente vai tá fazendo 24 pontos baixos novamente. Pessoal, aqui a gente vai subir três carreirinhas, tá? De 24 pontos baixos sem aumento e nem diminuição. Então, a gente vai tá subindo três. Eu vou fazer aqui as minhas três carreiras de 24 pontos baixos e volto com vocês já já pra gente tá terminando aqui junto, tá? Pessoal, eu já terminei as três carreiras, tá? De 24 pontos baixos. Agora, a gente vai subir essa daqui com dois pontos baixos. E uma diminuição. Dois pontos baixos. E uma diminuição. Novamente. Dois pontos baixos. Uma diminuição. Até o fim dessa carreira, a gente vai tá fazendo a mesma coisa. Dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Terminando aqui, né? A nossa carreira e a gente vai acabar aqui com 18 pontos. Agora, é hora de encher o nosso trabalho. É, eu tenho um palito. Ele me ajuda a colocar o enche... Opa! Perdão, gente. Ele me ajuda a colocar o enchimento e apertar bem, né? Pra ficar firme o trabalho. Então, daí, eu vou tá enchendo aqui. Vocês enchem o de vocês aí bem cheinho. Cuidado, gente. Pra vocês não... Fazer o ponto abrir, tá? Que se vocês encher muito... É... O ponto do crochê. Principalmente, se você tiver com agulha 2,5, 3... O ponto, ele vai abrir. Vai aparecer o enchimento dentro, tá? Então, procura... Se você não consegue trabalhar com agulha... Menor... Procura encher, deixar firme, mas... Procura observar pra o ponto não esticar assim, tá? Então, eu vou encher aqui e já volto com vocês, tá? Pra gente fazer a nossa última carreirinha aqui... Antes de fazer a cabeça. Então, esse vai ser o corpinho e eu já volto aqui com vocês com ele cheio, tá? E com a nossa última carreira. Pessoal, eu voltei aqui com vocês rapidinho. Pra mim, eu precisava falar uma coisa aqui pra vocês. Não façam isso aqui, ó. E coloca... Uma quantidade grande aqui dentro, tá? Essa parte, você tem que ter muita paciência. Porque você vai precisar ir colocando aos pouquinhos, tá? E é assim, você vai colocar um pouco, vai apertar, ajeitar o trabalho. Então, essa parte aqui, ela demora um pouco, mas... Ela deixa o resultado final bem bonito. Então, faça com paciência que vai dar certo, tá? Pessoal, eu já fiz o enchimento aqui, né? E agora, a gente vai fazer as duas últimas carreiras. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo... E uma diminuição. A gente vai tá fazendo... Um ponto baixo e uma diminuição... Por toda a volta do nosso trabalho. Tá? Até chegar... Ali no marcador. Então, aqui... No final aqui, a gente vai ficar... Com 12 pontos, tá? Ó, tô terminando aqui. Aqui a gente vai ficar com 12 pontos. Aqui, eu vou fazer... Mais 12, né? Ponto sobre ponto, sem aumento... E nem diminuição. Então, aqui eu vou fazer 12. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... E... Doze. Pessoal, aqui eu finalizei o corpinho, tá? Não sei se dá pra vocês verem bem certo aí. Que eu finalizei o nosso corpinho do... Aqui é o seguinte, vocês vão fazer... Quatro... Desses aqui, exatamente igual. Então, eu não vou fazer com vocês, eu vou trazer eles prontos pra vocês verem. Aí, vocês vão me perguntar assim, mas todos da mesma cor, Karina? Pode ser. Porém, você pode fazer nesse marrom. Castanho, que é o castanho, pode fazer no marrom mais escuro, que eu acho que eu não tenho aqui pra estar mostrando pra vocês agora. Mas vocês podem fazer no marrom mais escuro. É... Esse aqui é um tonzinho mais claro, né? Que também pode ser. Eu vou pegar aqui o marrom mais escuro pra mostrar pra vocês, só um pouquinho. Pessoal, então, eu tenho esse marrom aqui. Posso fazer o corpinho também. Tenho esse aqui, que... É o Tâmara. Posso fazer também. Se eu quiser um padrãozinho tudo igual, eu posso fazer, por exemplo... Os três reis nessa cor. José, nessa, né? Maria, eu vou ensinar vocês em outro vídeo, porque a receita dela é diferente dessa daqui, tá? Essa daqui é só pros três reis e José. Então, vocês vão tá fazendo quatro desse corpinho. Eu tenho a receita, gente, que eu criei, que ela continua aqui, a cabeça, né? Aí, você não precisa tá costurando. E tenho a receita que a gente faz separada. Eu vou fazer com vocês a separada. Aí, mais pra frente, eu vou colocar um vídeo aqui... É ensinando vocês como fazer a cabeça da continuidade aqui, tá? Mas, nessa receita aqui, eu vou fazer separadinha com vocês. Aqui, vocês podem encher mais, tá? E reservar, porque agora, no próximo vídeo, a gente vai fazer a cabeça, tá? E eu já vou trazer pra vocês os corpinhos... É... Os quatro corpinhos prontos. Pronto. Aí, eu vou trazer pra vocês, vou mostrar como que ficou. E a gente vai fazer a cabeça e colocar nos corpinhos, tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. E amanhã, a gente vai dar continuidade com a cabecinha, tá? E daí, tem os bracinhos. Aí, os enfeites a gente vai fazer junto. Eu vou ensinar vocês a fazer como eu faço. E também, vocês podem tá criando, colocando pedraria, do jeito que vocês preferirem, tá? As cores também, tanto do corpinho, igual eu tô explicando pra vocês, da cabecinha, né? Esse aqui, eu vou usar a mesma cor pra fazer a cabecinha. Alguns, você pode usar uma cor mais clara. Tipo, você pode usar esse com esse, né? Fica bom também. Aí, a roupinha, né? Que vai aqui, o lencinho que vai aqui. Você pode usar a cor que você tiver, gente. Não se aprisionem em cores. Porque talvez você tem pouca cor aí. E não tem necessidade de você comprar linha pra você fazer o seu presépio. Você consegue fazer com as cores que você tem aí. Lógico que a cor da cabecinha, ela tem que tá enquadrada em cores, né? Cores de pele aqui, né? Então, mas fora isso, você pode... Ah, Karina, eu só tenho essa cor aqui. Como que eu vou fazer? Faz todas as cabecinhas dessa cor. Faz o corpinho com a cor que você tem. Vai ficar bem legal também, tá? Não pense que não vai ficar legal porque você tem ali pouca opção de cor. Porque fica assim, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer com vocês. No início do vídeo, vocês vão tá vendo como que é, como que fica. Tudo que vocês vão aprender a fazer no vídeo, tá? Só que a cor... Você pode fazer a cor que você quiser. Na foto do vídeo, vocês vão ver que as cores estão lá, né? Só que aquela cor, a cliente me trouxe as cores que ela queria, né? Ela queria exatamente com aquelas cores. Porém, você pode fazer com vermelho, com verde, com qualquer cor que você quiser, né? Então, é isso aí. Gente, muito obrigada por assistir até aqui. Fique de olho no próximo vídeo. A gente vai tentar fazer o mais rápido possível esse presépio. Porque eu tenho bastante ideia aqui pro canal, bastante receita que eu criei pra passar pra vocês. Então, a gente vai tá fazendo bem rápido. Eu vou tá gravando quase todo dia pra mim conseguir terminar esse presépio com vocês o quanto antes. Porque o final do ano tá chegando e vocês vão ter muita encomenda desses presépios, tá? O valor, gente, depende de cada região. Depende da quantidade de peça, tá? Mas, eu vou tá colocando na descrição ali tudo certinho pra vocês. Então, é isso, pessoal. Fique ligadinho aí no próximo vídeo, tá bom? Tchau!